O Colégio Farroupilha promove inúmeras práticas pedagógicas que possibilitam ao estudante, em cada nível de ensino, o desenvolvimento da criatividade, do empreendedorismo e da inovação, a partir da resolução de problemas. Por meio de um currículo sólido e em constante evolução, os estudantes utilizam da aprendizagem colaborativa e do pensamento sistêmico, apoiando-se em diferentes recursos tecnológicos. Temos como embasamento o currículo do Centro de Inovação para a Educação Brasileira e a Base Nacional Comum Curricular. Neles, as habilidades estão divididas em três eixos principais, que são tecnologia digital, cultura digital e pensamento computacional. Na educação infantil, as experiências das crianças são construídas em parceria com o setor de tecnologia educacional, ampliando o repertório por meio dos projetos da turma, que são enriquecidos pelas possibilidades que a tecnologia permite. Os projetos das turmas têm como foco desenvolver um tema escolhido pelas crianças. A tecnologia acompanha esses projetos desde o início, buscando sempre proporcionar momentos descobertos. Os projetos começam com o momento de acolhida, em que as crianças fazem perguntas e exploram suas hipóteses. Elas são estimuladas a vivenciarem diferentes experiências em que o brincar é incorporado como uma estratégia pedagógica. Na tecnologia educacional, cocriamos propostas que serão desenvolvidas em apoio ao projeto. Elaboramos o planejamento avaliando quais objetivos de aprendizagem serão o foco deste trabalho, e identificamos as potencialidades específicas daquela faixa etária, assim como os recursos a serem utilizados. A partir de questionamentos, as crianças estabelecem relações entre o que acontece naquele momento com vivências anteriores. Esse processo ajuda a desenvolver o pensamento computacional, que envolve a resolução de problemas, lógica e criatividade. Nos anos iniciais, oportunizamos aulas de computação e tecnologia de forma periódica e curricular. Os estudantes desenvolvem habilidades tecnológicas tanto em ambientes digitais, quanto por meio de atividades concretas, permitindo uma abordagem abrangente e diversificada no aprendizado da tecnologia. Em uma perspectiva plugada, os estudantes utilizam aplicativos que são acessados por tablet, computador e celular. Promovemos ainda atividades com materiais construídos e adaptados em uma abordagem desplugada, que foca no domínio corporal e na orientação espacial. Os alunos passam a observar de forma reflexiva os enunciados dos problemas e as partes que compõem a proposta de resolução. Fazem associações com conteúdos de outras áreas, trabalham em equipes e se organizam para resolver desafios de maior ou menor complexidade. Esse jogo funciona assim. A gente tem uma belinha e tem vários botõezinhos nas costinhas dela. E tem quatro botõezinhos nela. O botãozinho de virar para a esquerda e para a direita, o botão de frente e trás. E o botãozinho de Go é o botão de compilar o código. Sim, a gente tem que programar a abelha, senão não funciona. A abelha não vai sozinha, ela não consegue se compilar sozinha. A gente tem que compilar a abelha para ela funcionar ali. Por meio de uma abordagem interdisciplinar, são desenvolvidas propostas que foquem nas habilidades de tecnologia, assim como de outras áreas do conhecimento. Essas habilidades estão relacionadas ao funcionamento dos computadores, ao estudo de diferentes tipos de mídias e como elas interferem na sociedade. Nessa fase, eles exploram a programação em blocos, como Scratch, e são capazes, por exemplo, de desenvolver jogos digitais e controlar drones apenas com comandos de programação, dispensando o uso de controles manuais. Eu juntei três personagens de um livro e peguei um personagem de outro. Fiz no computador, eu fiz no Scratch, usando as ferramentas que a gente tem e botando os personagens e tudo mais, usando a ferramenta das fantasias, que daí a gente pode customizar, mudar a cor do cabelo, mudar o formato do cabelo. Aí eu gosto muito de, sei lá, botar os blocos, montar os blocos e fazer os personagens andarem e ver como eles ficam se movendo. Nos anos finais, adotamos a metodologia Maker como parte integrante do currículo. Os alunos são desafiados a resolver situações e problemas de forma criativa, colaborativa, encorajados a colocar em prática seus conhecimentos em ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. Os alunos trazem os conteúdos estudados nas demais disciplinas para o Espaço Maker, elaboram projetos e utilizam recursos para a construção de protótipos, o que pode passar pela criação de um circuito eletrônico, pela produção de um vetor a ser cortado em uma máquina laser ou um objeto a ser confeccionado em uma impressora 3D. Aprimoramos a comunicação e a apresentação de projetos, a postura empreendedora dos nossos estudantes e algumas habilidades técnicas, como a programação, a eletrônica, a mecanização e a automação. Na aula de hoje, a gente trabalhou tentando ver as camadas da terra, só que de um jeito que todo mundo participe, bem legal. A gente usou o serrote, um cano PVC, a gente usou a lixa. Um exemplo de projeto feito no Espaço Maker foi a construção de um quebra-cabeça de biomas, um trabalho interdisciplinar no qual os alunos transformaram uma peça em guia MDF no formato de um dos biomas estudados. Os alunos cortaram a peça na máquina laser e modelaram o bioma de acordo com as suas características. O projeto começou com uma ideia da nossa professora de ciências, que a gente estava estudando sobre vegetação, e ela pensou em fazer um trabalho interdisciplinar com cultura de inovação. Surgiu a ideia de criar uma maquete sobre o mapa do Brasil e as suas vegetações. E foi um trabalho muito legal a gente fazer, porque a gente se uniu em grupos e o mapa que está aqui atrás surgiu com os melhores projetos, os melhores resultados dos projetos. A professora mostrou várias fotos sobre como cada região tinha sua vegetação. Mas quando a gente veio para o Maker e a gente se dividiu nos grupos, a gente começou... o Roger, o professor, ele já tinha separado o mapa nas regiões para cortar na laser. E a gente começou a pensar nos materiais que fariam sentido se incorporarem ali na maquete e que trariam um resultado muito bonito, tipo esse aqui. No ensino médio, oferecemos aos estudantes trilhas de aprendizagem em que é proporcionada uma experiência mais personalizada, permitindo que eles desenvolvam competências específicas alinhadas às suas aspirações e interesses profissionais. Os estudantes são convidados a entender os diferentes significados que criatividade e inovação assumem no mundo dos negócios. O desafio para qualquer aluno é o contato com a realidade de quem empreende, a observação das inúmeras instâncias que compõem o organograma de uma empresa, o estudo de cases de sucesso e de insucesso. Tudo isso tende a ensinar que inovação não advém unicamente de criatividade pessoal. É preciso transformar a ideia em medida prática que gere valor para o negócio. A trilha que eu escolhi foi a trilha de gestão e inovação. E o motivo que eu escolhi essa trilha foi principalmente porque eu quero seguir no futuro de empreendedorismo. Dentro da trilha, uma das coisas mais interessantes que tem é como o professor mostra a inovação e a tecnologia das empresas e dos casos atuais dos empreendedores que existem no século XXI. Também mostrando como isso agrega dentro de uma empresa e de um negócio. O estudante é convidado a aprofundar conceitos relacionados ao estudo de funções e a desenvolver noções de cálculo e suas aplicações, assim como de lógica computacional. As experiências de aprendizagem visam a resolução de situações e problemas que impactam a sociedade nos âmbitos econômico, ambiental e tecnológico. O raciocínio é estruturado de forma a desenvolver o pensamento, analítico por meio da prototipagem e da utilização de tecnologias digitais. São desenvolvidos conceitos básicos de lógica e programação, de construção de algoritmos e de linguagem de programação. Eu escolhi essa trilha porque eu tenho o objetivo de me tornar um engenheiro e eu acho que essa trilha vai conseguir me aproximar um pouquinho mais desse objetivo. A gente consegue fazer aqui aulas práticas que nos dão experiências na vida real de como o engenheiro realmente trabalha. E acho que todo mundo nessa trilha tem algum objetivo de engenharia, matemática, tudo nessa área. Então, essas experiências realmente nos ajudam a nos aproximar do trabalho futuro. A escola oportuniza um amplo currículo complementar em que os estudantes desenvolvem habilidades aprofundadas nas áreas que possuem maior interesse, como a equipe de robótica, o clube dos inovadores, a incubadora de negócios da escola, as eletivas na área de programação e desenvolvimento mobile, além de prototipagem e desenho digital. Anualmente, a gente recebe um desafio diferente cada ano, então a gente tem que sempre adaptar o nosso robô para cumprir aquele desafio. Bom, para a gente construir o nosso robô, a gente tem que dividir a nossa equipe em várias partes, como se a gente fosse uma empresa. Então, principalmente, a gente tem a parte do marketing, a parte da programação e a parte da mecânica. Então, a gente sempre divide a nossa equipe de acordo com as partes que cada um prefere, mas a gente sempre visa a interação entre todas as partes daqui. Essas são algumas das opções que nossos alunos podem se inserir. Portanto, a tecnologia é parte essencial da nossa proposta pedagógica, pois possibilita que os estudantes ampliem seu domínio teórico e científico para aplicarem seus conhecimentos no cotidiano. Isso faz com que se insiram no mundo digital, não apenas como consumidores, mas como produtores de saberes, criadores de soluções e críticos em relação à informação, que é de fácil acesso, mas que necessita de uma curadoria constante. Todo o trabalho realizado aqui no Colégio Farroupilha visa a formação de cidadãos competentes, éticos e globais. Legenda Adriana Zanotto